Green, vocês vêm comigo! Vem! E agora? Onde é que tá Barbie? Vamos ver pra cá, vamos ver pra cá! Ah, é Green! É Green! Fecha, fecha, fecha! Fecha, fecha, fecha! Meu Deus! Saíte, saíte! Não deixa eu gravar, não deixa a dona ali! Não, não! E agora? Galera, vamos lá, corre, corre, corre! Vai, corre, corre! Pra cá! Ah, ah! Um Chucky! Não! Um Chucky! Espera Barbie, espera! Abre, vem aqui, vem, vem! Vem, vem! Vem, galera! Vem, vem! Ai, eles estão me invadindo! Sai pra lá! Sai! A Green caiu! Vem, galera! Vem! Fecha, fecha! Fecha, fecha! Ai, que que é isso? Olha lá, Green! Que que é isso? Segura a porta! O que que aconteceu com esses vilões? Segura, segura! Cadê a Barbie? Cadê a nossa Barbie? Onde é que tá a Barbie, Valeria? Merda que todos os vilões invadiram a nossa casa atrás da Barbie! Ah, Valeria! Será que já pegaram? Eu acho que... Será que esses vilões, eles estão com a Barbie? Não! Eles estão querendo ela! Mas ela não tá nem aqui em casa! Tá! E agora o que a gente pode fazer? Vamos! A gente vai ter que... Tentar achar a Barbie agora! Vem, vem, vem! Vem, galera! Vem, vem, vem! Vem, vem! Ai, eles me pegaram! Vem, vem! Ai! Que que é isso? Vai, Valeria! Olha lá, eles são vindo! Não! E agora? Vem pra cá, vem pra cá! Fecha, fecha a porta! Fecha a porta! Olha aqui! Não! Calma! Olha ali! Eles estão pegando! Olha ali! Tá, vamos fechar, vamos fechar! Tá! O que que é isso? Olha lá! Eu nunca vi os vilões tão afoitos! A porta! Tá, Valeria! Calma, calma! Olha só! Que isso? A gente vai ter que tentar achar a Barbie agora porque provavelmente ela tá aqui dentro da casa! Ih, eles querem ela! Eles são muito nervosos! Mas quem será que tá por trás disso? Alguém tá mandando eles! Eles nunca fizeram isso nem com a Arlequina! Pois é! Só porque a Barbie tava aqui na nossa casa e agora eu não sei nem onde ela tá! E onde é que ela pode estar, Valeria? A gente precisa procurar! Tem muitos andares na casa! Tá! Vamos tentar procurar ela atrás então! Tá, vem! Tá devagar, devagar! Porque os vilões podem aparecer de novo! Eu fiquei muito nervosa! Agora eles deram uma sumida! Fecha, fecha, fecha! Fecha, fecha! Ai! O que que eu fechei? Ainda bem que eu fechei! Ai! O que que é isso? Sai daqui! Sai! Cadê a Barbie? Vocês querem a Barbie? Eles querem a Barbie! Na verdade eles já pegaram a Barbie! Vocês pegaram a Barbie? Ai! E agora? Eles querem a gente! Eles querem a gente! Peraí, eles tão entrando? Fecha, 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 fecha! Vai lá para o fundo! 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 Vai, vai, vai! Corre! Que horror! Aqui Valera! Vem, vem, vem! Vem por baixo! Ai meu Deus! Vem Valera! Vem rápido! Vamos, vamos! Ai meu Deus! Vem! Deixa eles aí! Deixa eles aqui atrás! Fecha, 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 fecha! 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 O que que é isso? Parece um pesadelo! Tira, tira, tira! Ai Granny! O que que é isso? Olha só! Fecha! Fechei! Agora eles estão presos ali! Ai! O que é isso? Fecha tudo! Fecha tudo! Fecha tudo! Até o alarme disparou! Eu acho melhor a gente tentar procurar ali daquele lado! Vem! Vamos! Vamos! Vai! 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 Larga ele! Larga ele! Chucky! O horroroso! Vai! Vai! Vai Valera! Vem, vem! Ai eles vão me pegar! Vem! 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 Sai daqui! Valera me da mão! Rápido! Sobe! 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 Valera! Sobe! Sobe! Machucando! Vai! Entra! Entra no quarto! Fecha! Sai! Sai daqui! Sai! Cuidado! Olha a mão! O que é isso? Ai! E agora quanto tempo... Olha! Eles estão enfurecidos! Tá Valera! Quanto tempo a gente fica preso aqui! A gente precisa da Barbie! A gente precisa encontrar Barbie de algum jeito! Pelo jeito ela desapareceu! O que será que aconteceu? Luke! Eu não tenho ideia nenhuma! E esses vilões eles... Provavelmente eles pegaram a Barbie e estão atrás da gente agora! Mas a gente tem que ser mais esperto e descobrir aonde que eles esconderam a Barbie! Porque ela deve estar aqui dentro de casa! Ah! Então a gente tem que procurar nos outros quartos! Para ver se a Barbie não está lá! Pois ela pode estar presa em qualquer lugar! Espera! Oh! Não tem barulho nenhum! Será que eles foram embora? Será que eles foram embora? Será que eu abro a porta devagarinho? Devagarinho! 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 Vamos ficar de prontidão! Vai espia! Tem alguma coisa aí? Eles saíram! Eles saíram! Então é a nossa hora! Tá! Então vem! Vem! Vem cá! Olha só! Lá está aberto! Mas aqui está fechado! Então será que a Barbie está escondida aqui no quarto do Gael? Pois é! Bate na porta! Barbie! Barbie! Está aí Barbie? Barbie! Não tem ninguém! Mas essa porta trancada é a porta do quarto do Gael! Ela nunca ficou trancada! Ah! Ela está trancada! Então provavelmente ela está aí! Espera! Parece que tem um barulho lá dentro! Pois é! Acho que é da televisão! Vem cá! Vem cá Valera! Olha só! Fala logo! Se ela está fechada a gente precisa de uma chave! Tá! A gente precisa encontrar a chave que ela está lá na gaveta lá debaixo! Sim! A chave do quarto do Gael! Pois é! É uma prata! Os vilões podem estar lá embaixo ou podem estar lá em cima! Sem fazer barulho então! Então a gente vai sem fazer barulho! A gente precisa encontrar a Barbie! Vai! Vamos lá! Devagar! Devagar Valera! Devagar! Acho que não tem ninguém aqui! Será que não tem ninguém? Que barulho é esse? Valera! A geladeira está aberta! Tu deixou a geladeira aberta! Eu não deixei! Tu não está vendo? Olha ali! O Chucky! Valera! O Chucky está comendo a nossa comida! Comendo tudo! A nossa comida! Esse ogro saiu de onde? Do meio do mato? Olha ali! E está comendo tudo! Está comendo tudo! Eu acho que tudo aquele pavor que ele estava... Acho que era fome! Deixa ele ir comendo então! Ah! Para! É essa hora fazendo esses barulhos! Eu não estou fazendo... Valera! Ah! Está vindo do banheiro! Está vindo do banheiro! Mas... Olha aí! Que isso? Que porra! Que isso é essa? Ah! É daqui! Escuta! Olha! Abre a porta! Parece que está fechada! Está fechada! Espera aí! Espera aí! Tenta abrir! Olha ali o It! O It! Sai daqui! Olha a Green! A Green! Vem! Vem! Olha a mão! O Chuck! Ele está vindo atrás de nós! Empurra! 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 Sai daqui! Eles estão vindo atrás de nós! Vai! E agora? Valera! Vem cá! O que a gente pode fazer? Tive uma ideia! Por quê? Vamos tentar deixar os vilões para o lado de fora da casa! A gente entra e a gente fica trancada! Olha lá o It! Está tocando papel higiênico! Olha aqui! Vai! Fecha! Isso daí deu certo! Fecha a porta! Fecha! Fecha! Conseguimos! Eles estão vindo na outra porta! Vem! Fecha! Fecha! Ele está vindo! Ele está vindo! Luigi! Que fedor! Que nojo! Fecha aqui! Fecha! Fecha! Que susto! Estavam comendo toda a nossa comida! Valera! Que fedor que vem daquele banheiro! Deixa fechar isso! Fecha o banheiro também! Que nojo! Olha só! Eu acho que eles foram embora! Valera! Eu tive uma ideia! Já virou bagunça dentro da nossa casa! Olha só! Eu tive uma ideia! Tu procura a chave aqui! Aqui embaixo! A chave! Tá! E eu vou tentar arrombar aquela porta! É melhor a gente dividir mesmo! Provavelmente a Barbie está lá naquela porta trancada! Ah! Tá! Então tá! Enquanto isso eu vou procurar aqui! Vai procurando! Então Barbie! Estava com saudade da Barbie do mal! O que é isso aí? A Barbie! Te prepara! Pois agora! Eu não vou te soltar tão depressa! Já encontrei! O que? Uma Barbie do mal! Que estranho! Preciso falar para a Valera! Jave! Valera! Valera! Eu não encontrei chave nenhuma! A Barbie está lá em cima! Mas tu não vai acreditar! Tu não vai acreditar! O que? Existe uma Barbie do mal! A Barbie malvada! Ela é quem sequestrou a Barbie! Olha esse barulho! Tem barulho! Tem barulho! O que é isso? Ai! Eu não acredito nisso que tu tá falando! Olha lá! Olha lá! Olha lá! O que? É um Itch! Eu tiro aqui com a Barbie! E a Guine! Olha a coitadinha da Barbie! Estamos judiando dela! Mas como que esses gelões entraram se a porta estava fechada? Olha lá! Eles botaram a Barbie sentada na cadeira! E ela tá presa! Ela tá amarrada! E com uma mordaça na boca! Pobrezinha! E como que tu falou dessa malvada? Cadê? Não tem ninguém ali! É uma Barbie do mal! A Barbie do malvado! Peraí! O que que eles estão olhando pra lá? Valeria! Parece que tá ouvindo alguém! Olha lá! Olha lá! Olha lá! Vai. Oi Barbie! Feliz em me ver? Mas agora que eu te encontrei, vou acabar com todo seu brilho. Parabéns, vilões Vocês mandaram muito bem Agora, Iti, você cuide muito bem dela Chucky, Green, vocês vêm comigo Vem Coitadinha da Barbie, Luke Tu viu? Tu viu aquela Barbie toda de preto? Tu viu quem tá ali? O cabelo rosa Que Barbie é aquela? É a Barbie do mal Tu ouviu? É uma Barbie muito malvada Com uma paita bota Parece a Wandinha até Agora, ela saiu Com os vilões, ficou o Iti com a Barbie Então a gente vai ter que armar um plano E o plano vai ser o seguinte Vamos pegar um desses bonequinhos do Gael E vamos tocar lá pro outro lado Isso, daí vai chamar a atenção dele, vai achar que é alguém E vai atrás, eu conheço o Iti E vai dar certo, a gente vai lá e pega a Barbie E a gente salva ele e traz ela pra dentro E a gente tranca aqui dentro Vamos lá, no 3, tá? Vem, 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 vem Devagar, devagar Devagar, devagar Vai, atira, atira Posso jogar? Atira, atira, longe Tem que ver se ele vai atrás Será que vai dar certo? Ele vai, ele vai Ele tá indo, ele tá indo Ele tá indo, deu certo É um bobão Solta, 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 solta Ai, coitadinha Ai, isso Vocês, Valeria Vai, o que? Vocês me ajudaram Fugir Vamos entrar Entra aqui, rápida Vai, vai Ele ficou, o Iti Bobalho Ficou lá fora Peraí, peraí Deixa eu fechar aqui Fecha tudo, fecha Nossa, eu tô do certo Conseguimos Os vilões famosos tinham me levado daqui Então Valeria A gente viu tudo, não te preocupa Vocês viram a nova Barbie Eu vi É a Barbie Tu deve conhecer ela, né? Porque ela tá atrás de ti faz tempo Ela é uma malvada Ela é muito malvada Vocês não viram aquele cabelo horrível? Tá, olha só Vai ficar tudo bem Agora os vilões e a Barbie do mal sabem Que a Barbie tá aqui na nossa casa A gente precisa levar ela pra um lugar secreto Isso Vamos levá-la lá pra nossa outra casa Isso, boa ideia, boa ideia Os vilões não vão conseguir encontrar ela lá A gente tem uma outra casa E nenhum dos vilões sabe onde é E a gente vai te levar pra lá agora Isso, vamos pra lá então Então, antes disso Mega, já gostei muito do like Se inscreva no canal E aguardamos você amanhã no próximo vídeo Mega Loucos Ativa!